Esse texto do Rubem Alves fala sobre a beleza dos pássaros em voo. Eu li que na antiga tradição samurai, quando um guerreiro recebia a ordem de cometer o suicídio, um ritual chamado sepuku, antes do gesto final ele deveria escrever um haikai. Sabe o que são haikais? Não. São poemas pequenininhos, mínimos, nos quais a condensação poética é levada ao seu grau máximo. Bom, hoje em dia, o que poderia ser, em parte, reconhecido como haikais são os memes. Apesar de o meme não trazer nenhum componente poético, na maioria das vezes, mas essa redução da mensagem. É engraçado que hoje a gente dialoga com haikais. A comunicação basicamente é essa. Não é haikai porque não é poesia, mas é mínima. O haikai talvez seja um meme da poesia. Mas voltando ao texto, a morte exige brevidade de palavras. Porque o tempo é curto. E sendo curto o tempo, as palavras devem dizer o essencial. Em 2003, completei 70 anos. O tempo é curto. É preciso aprender a escrever haikai. É preciso dizer o essencial. Jorge Luiz Borges, creio, tinha mais ou menos 67 anos, quando escreveu o seguinte. O homem se propõe à tarefa de esboçar o mundo. Ao longo dos anos, povoa um espaço com imagens de províncias, de reinos e montanhas, de baías e neves e naves e ilhas e peixes, de habitações e instrumentos de astros, de cavalos e pessoas. Mas pouco antes de morrer, descobre que esse paciente labirinto de linhas traça a imagem do seu rosto. Eu faço minhas palavras de Borges. Eu falo de crianças, falo de brinquedos e árvores e velhos, de amantes e quadros, de escolas, crepúsculos, sonatas, rios, florestas, filhos, túmulos. Mas não se deixe enganar. Essas entidades que eu descrevo, todas elas, traçam a linha do meu rosto. E tudo que eu escrevo é sempre uma meditação sobre mim mesmo. A literatura é um processo de transformações alquímicas. O escritor transforma, ou se preferiu uma palavra em desuso, usada pelos teólogos antigos, o escritor transsubstancia a sua carne e o seu sangue em palavras. E diz aos leitores, leiam, comam, bebam, isso é minha carne, isso é o meu sangue. A experiência literária é um ritual antropofágico. A antropofagia não é gastronomia, é magia. Come-se o corpo de um morto, para se apropriar de suas virtudes. Não é esse o objetivo da eucaristia, ritual antropofágico supremo? Come-se e bebe a carne e o sangue de Cristo, para ficar semenete a ele. Eu mesmo sou o que sou, pelos escritores que eu devorei. E se eu escrevo, é na esperança de ser devorado pelos meus leitores. Foi longo o itinerário que segui. A minha infância foi uma infância feliz. Eu vivi anos de pobreza, morando numa casa de pau e pique, fogão de leia, noites iluminadas pela luz, as lamparinas das estrelas. A minha mãe trazendo água para mim numa lata, uma lata antiga, pesada. Meu pai trabalhando com a enxada, com o machado. Mas eu não tenho, desses anos, nenhuma memória triste. As crianças ficam felizes com pouca coisa. E não era preciso dizer os nomes dos deuses. Nem eu sabia. O sagrado aparecia para mim, sem nome. No capim. Nos pássaros, nos riachos, na chuva. Nas árvores, nas nuvens, nos animais. Aliás, é isso que eu sugeri quando eu falo para que você, ao entrar aqui nesse jardim, deixe para o lado de fora os seus deuses, para que eles não recebam o rótulo do sagrado. Porque se você não identifica, assim como nesse texto do Rubem Alves, o sagrado, no capim, nos pássaros, no riacho, na chuva, na árvore, na nuvem, nos animais. E se você tem capacidade de não nomear o sagrado, mas cheirar, pressentir, sentir, intuir. Então você não precisa carregar como amuleto nenhum tipo de deus. Seja metafísico, e aqui não é nenhum estímulo ao ateísmo. Aí é outra coisa, né? E também, muito menos, nenhum tipo de deus humano. Como hoje tantos se candidatam. E tantos acabam aderindo, né? Mas voltando. Perceber o sagrado na vida me dava muita alegria. Como no paraíso. No paraíso não havia templo. Deus andava pelo jardim, extasiado, dizendo como é belo. E a beleza é a face invisível de Deus. Menino, o mundo me era divino e sem deuses. E talvez seja essa a razão, porque Jesus disse que era preciso que nos tornássemos crianças de novo. Para ver o paraíso disparado pela terra. Aliás, não são só as crianças, né? Já viu uma formiga, um cachorro, um golfinho, um peixe, uma águia, um pássaro com deuses? Já viu um pássaro vestido de Deus, sendo adorado pelos outros pássaros em volta dele, batendo suas asinhas e cantando desesperadamente? Eu nunca vi. Aliás, não só pássaro, qualquer animal. Já viu algum animal disfarçado de divindade no meio dos outros pássaros? Deus, jubilantes, felizes. Se você ver, tenta tirar uma foto e me mandar. E eu não vi ainda. Foi minha mãe, diz aqui o Rubem Alves, quem primeiro me falou de Deus. Me ensinou a orar ao ir para a cama e dizendo o seguinte. Agora eu me deito para dormir. Guarda-me, ó Deus, em teu amor. E se eu morrer sem acordar, recebe a minha alma, ó Senhor. Amém. Oração quase raicai, né? Condensação mínima da teologia cristã. Tem a morte, o terror, que no escuro nos espreita. Tem uma alma que sobrevive à morte e vai para algum lugar. E tem um Deus, que é o Senhor do mundo, depois da morte. O meu sentimento foi de medo. E aí rompia-se aquela felicidade que eu descrevi agora há pouco, paradisíaca. Será o medo o início da religião? Medo da morte? Medo de abandonar esse mundo luminoso? Do inferno nunca tive medo. Talvez eu tenha sido essa a razão, porque eu nunca consegui ser assim, um religioso ortodoxo. Pois o fato é que o inferno é a base sobre a qual a teologia cristã se construiu. Exceção feita aos místicos. A teologia cristã tradicional é um peão enorme que gira sobre essa aguda ponta de ferro chamada inferno. Mesmo quando se faz silêncio sobre ele, é ele que mantém o peão rodando. Quem está em cima do peão que roda não pode ver a ponta de ferro que torna possível o seu giro. Sem essa ponta, o peão para de girar e aí cai. Pois é, Cristo não morreu na cruz para nos salvar do inferno, como reza a teologia ortodoxa? Inconscientemente, eu nunca acreditei que Deus pudesse lançar uma alma no inferno por toda a eternidade. Ia ser muito cruel isso. Eu não admitiria que um homem fizesse isso. Então, como eu poderia admitir que Deus fizesse isso? E também nunca fui muito atraído pelas propaladas delícias do céu. Para dizer a verdade, eu não conheço nenhuma pessoa que esteja ansiosa para deixar suas pequenas alegrias nessa vida, para gozar internamente a felicidade celestial, perfeita. As pessoas religiosas que eu conheço cuidam bem da saúde, caminham. Fazem hidroginástica, controlam o colesterol, a pressão, a glicemia, tomam remédios. Elas querem continuar por aqui, não querem partir. Cecília Meirelles, a mais mística das nossas poetisas, também não se entusiasmava com a possibilidade de ir para os céus. E dizia assim, ó. E eu fico a imaginar se depois de muito navegar em algum lugar, enfim, se chega. O que será talvez até mais triste, nem barcas, nem gaivotas, apenas sobre-humanas companhias. Mário Quintana, levíssimo poeta, explicou a coisa com humor. Um dia, pronto, acabou. Pois seja o que tem de ser, morrer, o que me importa. O diabo é deixar de viver. É assim que eu me sinto. Como a Cecília, eu, barcas e gaivotas. E como o Mário Quintana, eu não quero deixar de viver. Eu sou um ser deste mundo. Essa alegria de viver me faz encontrar Deus e passear pelo jardim ao vento fresco da tarde. Como eu, Deus prefere as delícias deste mundo material, as delícias em relação às delícias espirituais do céu, né? É claro que se ele estivesse feliz nos céus, não teria criado a terra. Pois Deus, segundo os teólogos, em virtude da sua perfeição, não pode criar o pior. Faz sempre o melhor. Assim, o paraíso tem de ser melhor que os céus que já havia. E Deus gostou tanto da terra e de seus jardins, que resolveu para ela se mudar em definitivo e se encarnou eternamente. Deus ama a vida sobre a terra, mesmo com a terrível possibilidade de morrer. Porque a vida é bela, a despeito de tudo. A despeito de, é aí que moram os deuses e os poetas. Assim canta Adélia Prado, a minha teóloga mais próxima. Louvado seja Deus, porque a vida é horrível. Porque mais é o tempo que eu passo recolhendo os espojos. Mais limpo os olhos e o muco do meu nariz por um canteiro de grama. Desviei-me, assim, de uma das mais influentes escolas da teologia contemporânea, que sob a inspiração da espiritualidade do martírio, só tinha olhos para a coroa de espinhos, os cravos, as feridas, e não tinha olhos para a flor. Eu me lembro de um poema de Brecht, a quem muito amo, que diz o seguinte. Que tempos são esses em que falar de árvores é quase um crime, pois implica silenciar sobre tantas barbaridades. Eu me atrevi a falar sobre árvores e fiz silêncio sobre os ossos secos. E isso me condenou a anos de solidão. Mas, aliás, deixa eu fazer só mais um parênteses também. Essa coisa de falar de árvores e ossos secos, é claro que ele está sendo literal aqui, mas, metaforicamente, a gente vive num tempo muito semelhante, onde você é levado pela pressão das redes, pelas pessoas, o tempo inteiro falar sobre ossos secos, né? Eu me lembrei de um comentário que hoje deixaram naquele meu... Eu fiz no Instagram, recuperei aquele vídeo, o Fisgados pela Dor, né? Que descreve, não necessariamente esse tempo atual, mas o nosso estado de espírito atual. A nossa vulnerabilidade para que sejamos fisgados pelo ódio e pela dor, e pelo ressentimento. E o que isso deriva? Jamais são frutos diferentes da semente que iniciou aquele processo. Semente de ódio, semente de dor, vai gerar adiante, ainda que em nome da justiça, de Deus, do amor, da liberdade, seja lá do que nome que a gente quiser, mas vai gerar frutos correspondentes, e talvez esse tempo que nós estamos vivendo seja reflexo disso. Diante desse tempo, vale falar sobre as árvores. Pode ser a árvore física, mas pode ser a árvore metafórica, porque ela reimplanta na gente outro tipo de semente, que não é a semente do ódio pelo qual nós somos fisgados. Mas existe uma insistência das pessoas para que a gente continue martelando nisso. E aí eu falava da mensagem que eu recebi hoje, de uma mulher que dizia o seguinte, enquanto o mundo queima filosofar, é a segunda ou terceira vez que eu recebo assim, no prazo de uma semana, essa palavrinha de pessoas diferentes. Filosofar, ou filosofar, ou filosofada, né? É uma forma pejorativa de você descrever um pensamento que não se encaixe naquele enquadramento de ossos, de aridez, de ressentimento, e que não leva a lugar nenhum. Eu volto para o texto já já, mas só para emendar, a gente está vivendo um tempo de impossibilidade de diálogo, de impossibilidade de reflexão. Isso está interditado diante da necessidade de você falar de aridezês. Esse plural acho que é a invenção minha, mas é assim que eu sinto, de ossos, de morte, de ressentimento. É claro que a gente não fala sobre isso abertamente, mas a gente passa um verniz sobre discursos de ossos, de ressentimento, de dor. Esse verniz pode chamar democracia, pode chamar amor, pode chamar liberdade, pode chamar Deus, pátria, família, não importa. Mas, no fim das contas, o fruto é muito medo, é muito entorpecimento, é muita loucura. E, pessoalmente, eu não acredito em melhorar uma situação como essa, alimentando esse tipo de estado de espírito com discursos antagônicos, porque, no fim das contas, produz as mesmas coisas. Por isso, a proposta do Rubem aqui, de falar sobre árvores, entenda as árvores como quiser, nós falamos de jardins aqui, apesar de nossa proposta não ser literalmente a jardinagem aqui na Rádio Inverso. Poderia ser, mas o nosso jardim é de outra natureza. é preciso que a gente reimplante a semente que nos motiva, o que nos faz dialogar, para que a gente fale aquilo que for necessário falar, para que a gente haja de maneira contundente, de maneira objetiva, mais eficaz. Que a nossa ação não seja produtora de mais ódio, de mais ruído, de mais briga. Eu me lembro quando eu era um cara adolescente ainda, e tinha um envolvimento com a religião, e, às vezes, quando na igreja, já era uma pessoa contestadora nesse sentido, e eu me lembro que tinha um detalhe ali que me chamava muito a atenção. Sempre que um amigo, que alguém que ia na igreja, se incomodava com quem pensava diferente, por exemplo, um ateu, ele tentava contra-argumentar o ateu com sua própria linguagem religiosa. Então ele diz o seguinte, ateu, você não acredita em Deus, né? Que coisa em ateu. Então eu vou te dar um argumento assim, infalível. Se você abrir a sua Bíblia, em Mateus capítulo 4, eu falo, mas vem cá, o cara não acredita em nada, o que você está usando esse tipo de argumento? E hoje em dia, é assim que nós conversamos, né? O de um lado e o de outro usam seus dogmas, as suas armas, e os seus ossos, para tentar, de alguma maneira, impor algo que lhes parece irrefutável, uma verdade absoluta, quando na realidade só é peso, só é ruído, e só é gerador desse tipo de situação que nós estamos vivendo. Então é necessário que a gente volte a falar de árvores, no sentido metafórico e no sentido objetivo, para que novas sementes sejam produzidas, para que novas terras sejam propícias, né? ao surgimento de uma outra natureza, de um outro jardim. Mas deixa eu voltar para o texto, que eu já saí bastante dele. Eu lembro de um poema do Brecht, que fala que tempos são esses, em que falar de árvores é quase um crime, pois implica silenciar sobre tantas barbaridades. Eu me atrevi a falar sobre árvores, e aí eu fiz silêncio sobre os ossos secos, e isso me condenou a anos de solidão. Mas se eu falei sobre árvores, é porque eu acredito que são os poemas sobre árvores, que ressuscitam os ossos secos espalhados no deserto. É basicamente o que eu falei agora há pouco. Visões de ossos secos não têm poder para dar vida aos ossos secos. Eu imaginei uma política que nascesse da beleza. Lutam melhor os que têm sonhos belos. Lutam melhor os que têm sonhos belos, que têm natureza bela. Somente aqueles que contemplam a beleza são capazes de endurecer sem perder a ternura. Guerreiros ternos, guerreiros que levam poesia, guerreiros que brincam como crianças filosofadas. Assim, eu abandonei as inspirações éticas e políticas à teologia, justificação pelas obras, e me deixei levar pela felicidade estética, pela graça. E vi o Deus que era muito bom. O paraíso é, antes de tudo, um belo quadro de esbachelar. Alegria para os olhos, alegria para o corpo. Deus, em oposição aos seus adoradores adoradores que fecham os olhos para vê-lo melhor, abre os seus e se alegra. O ato de ver é uma oração. Eu já falei aqui, né, que respirar é uma oração? Pois é, ver também é uma oração. O místico não se encontra no invisível. O místico se encontra no visível. O visível é o espelho onde Deus aparece refletido em forma de beleza. Deus é um esteta. Quem experimenta a beleza está em comunhão com o sagrado. Me acusarão como me acusam? Uma opção aristocrática para poucos. Agora, se você acreditar que os humildes e pobres são criaturas embrutecidas pelo sofrimento com sentidos e almas insensíveis, talvez isso faça sentido, mas eu não creio nisso. Eu creio que dentro de todos mora a adormecida a nostalgia pela beleza. eu estou apenas fazendo eco a um poema que se encontra incrustado nas confissões de Santo Agostinho que diz assim Perguntei a terra, perguntei ao mar e as profundezas entre os animais viventes, as coisas que rastejam e eu perguntei aos ventos que sopram aos céus, ao sol, a lua, as estrelas e a todas as coisas que se encontram às portas da minha carne. A minha pergunta era o olhar com que as olhava e a sua resposta era a beleza. Neruda em Confesso que Vivi declara que foi por meio da estética que ele encontrou o caminho para a alma do seu povo. Também os humildes e os pobres se alimentam da beleza. Eu nunca imaginei que seria escritor, por exemplo. Eu não me preparei para isso, eu conheço pouco da tradição literária. A literatura me chegou sem que eu esperasse, sem que eu me preparasse para esse caminho. e me chegou por meio de experiências de solidão e também de sofrimento. A solidão e o sofrimento me fizeram sensível a voz dos poetas e a decisão foi tomada depois de completar 40 anos. Eu não mais escreveria para os meus pares do mundo acadêmico, filósofos, teólogos, eu escreveria para as pessoas comuns. E que outra maneira existe de se comunicar com pessoas comuns que simplesmente dizer as palavras que o amor escolhe? Fernando Pessoa declara que arte é a comunicação aos outros da nossa identidade íntima com eles. Toda alma é uma música que toca. Toda alma é uma música que toca. Você que está me ouvindo nesse feriado, por exemplo, você é uma música que toca. Você consegue ouvir? O Rubem diz eu quis muito ser pianista, mas eu fracassei, eu não tinha talento. Mas descobri que eu posso fazer música com palavras e assim eu toco a minha música. Outras pessoas ouvindo a minha música também sentem a sua carne reverberando como no instrumento musical. Quando isso acontece, eu sei que eu não estou só. Se alguém lendo o que escrevo sente um movimento na alma, é porque não somos iguais. É porque a poesia revela a comunhão. Eu não escrevo teologia. Como é que eu poderia escrever sobre Deus? O que eu faço é tentar pintar com palavras as minhas fantasias, imagens modeladas pelo desejo diante do assombro que é a vida. Se o grande mistério, vez ou outra, faz ouvir a sua música nos interstícios silenciosos as minhas palavras, isso não é mérito, não. É graça. Esse é o mistério da literatura. A música é que se faz ouvir, independentemente das intenções de quem escreve. E é por isso que poesia, como bem lembrou Guimarães Rosa, é essa irmã tão próxima da magia. Poesia é magia, é feitiçaria. E o feiticeiro é aquele que diz uma palavra. E pelo puro poder dessa palavra, sem o auxílio das mãos, o dito acontece. E Deus é o feiticeiro mor, falou e o universo foi criado. Os poetas são aprendizes de feiticeiro. Deixa eu fazer um parênteses aqui, só para reforçar o negócio que eu sempre digo, eu não sei se você escreve, mas a poesia não é só aquilo que é escrito. Aquilo que é escrito de maneira poética só reflete a poesia que habita de maneira mais ampla e silenciosa o tal poeta. Mas o poeta, como a gente identifica, que é o que escreve, Raikais, como o Rubem falou, agora o poesias, textos poéticos, ele é só um meio de expressar a poesia maior, que pode ser refletida de bilhões de jeitos. Não só na expressão artística, musical, mas especialmente, e eu acredito muito nisso, na expressão cotidiana. Por isso que eu gosto de usar essa expressão, poesia nos olhos. Quem tem poesia nos olhos, talvez não tenha poesia na mão, no texto, na escrita. Mas poesia nos olhos é um valiosíssimo bem que faz com que você enxergue tudo, mesmo que é feio, a partir dos olhos poéticos. Mas o texto, que já está quase terminando, fala sobre Deus, é feiticeiro mor, falou, o universo foi criado, e os poetas são aprendizes e feiticeiro. O desejo que move os poetas não é ensinar, esclarecer, interpretar. Bom, isso é coisa da razão. O seu desejo é mágico, é fazer soar de novo aquela melodia esquecida. Mas isso acontece pelo poder do sangue do coração humano. Escrevi, faz muitos anos, uma história para minha filha de quatro anos, era sobre um pássaro encantado e uma menina que se amavam. O pássaro era encantado porque não vivia em gaiolas. Vinha quando queria e partia quando queria. E a menina sofria com isso, porque amava o pássaro e queria que ele fosse seu, para sempre. Aí ela teve um pensamento perverso. Se eu prender o pássaro encantado numa gaiola, ele nunca mais vai partir e aí nós vamos ser felizes, sem fim. Foi isso que ela fez. E aconteceu que o que ela não esperava, o pássaro perdeu o encanto. E a menina não sabia que para ser encantado, o pássaro precisava voar. Aí me dei conta de que essa história é uma parábola também da teologia. Existe sempre a tentação de prender o pássaro. encantado, o grande mistério, o pássaro que só só é bonito voando. A nossa intenção é prendê-lo em gaiolas de palavras. O poeta é aquele que ama o pássaro em voo e voa com ele e vê as terras desconhecidas a que seu voo leva. Por isso, não há nada mais terrível para um poeta do que ver um pássaro engaiolado. Ou, eu adiciono aqui, quem tem poesia nos olhos, poesia no olhar, poesia dentro, o engaiolamento de ideias, o engaiolamento de gente, de desejos. Isso nos agride, né? Bom, voltando para o texto, daí que o poeta do texto dos olhos se dedique hereticamente à tarefa de abrir portas às gaiolas para que o pássaro voe. E é para isso que eu escrevo, pela alegria de ver o pássaro em voo. T.S. Eliot tem um verso em que diz o seguinte, e ao final de nossas longas explorações, chegaremos finalmente ao lugar de onde partimos e o conheceremos então pela primeira vez. Só na velhice, nos reencontros com a infância, com a nossa infância, eu creio que essas coisas que escrevo são uma tentativa de recuperar a felicidade perdida da minha infância. E agora, na velhice, experimento a alegria de ver muitas gaiolas vazias e a alegria de ver os amigos que sorriem comigo ao ver os pássaros em voo. Mas tem uma tristeza, eu me sinto como Ravel que ao ver aproximar-se o fim, dizia num lamento, mas sem tantas músicas esperando para serem escritas.